Foram diplomados 21 vereadores e 16 suplentes que vão ajudar na administração do município de Timon, no Maranhão Espero do próprio tempo desses 4 anos de mandato poder ser uma vereadora bastante colaborativa Uma vereadora bastante ativa, discutindo as grandes causas, os grandes temas Procurando contribuir com a minha cidade, aprender também com os companheiros daquela casa E colocar a minha experiência a serviço da cidade Esperamos, claro, que na hipótese de discordância de ideia, que nós rememos no sentido comum de ajudar o município Que esquecemos as arestas, a eleição acabou e agora é trabalhar pela cidade De acordo com o IBGE, a cidade de Timon tem 180 mil habitantes e deste número, 98 mil são eleitores A população espera mais avanços e isso é garantido pelo vice-prefeito do município, João Rodolfo A expectativa é muito boa, até porque a gente já pega um governo em andamento A gente na verdade está aqui para ajudar o prefeito Luciano a cuidar ainda mais da nossa cidade O prefeito da cidade de Timon, Luciano Leitoa, disse que não vai medir esforços para melhorar a educação do município E espera uma gestão ainda mais forte O prefeito reeleito de Timon, Luciano Leitoa, chegou acompanhado da esposa e dos três filhos O povo pode ter a certeza de que nós vamos fazer bem melhor do que nós fizemos durante esses quatro anos Agora com muito mais experiência Qual será a sua grande bandeira nos próximos quatro anos? Continuará sendo a questão da educação, que eu acho que é de fundamental importância O desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda E a parte da produção, que vai ter uma atenção especial durante esse nosso próximo governo